O nosso bairro, em muitos momentos, você encontra águas correndo pela rua. De onde viriam essas águas tão limpas e cristalinas? Eu descobri que são rios. Colocar as pessoas na experiência dos rios. Os rios que estão aqui, estão presentes, vivos. A partir do momento que as pessoas se instalaram nas cidades, elas esqueceram de olhar o ambiente em que elas estão instaladas, seja um rio, seja uma colina, seja uma praia. Elas perdem esse sentimento de pertencimento ao natural. O rio Boa Vista foi canalizado por urbanização da cidade e hoje podemos ver parte dele correndo ao ar livre na rua Fabrício Vampré. Reconectar as pessoas com essas águas. Legenda por Sônia Ruberti